E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa, e depois de algumas semanas sem postar vídeos novos aqui, eu volto com a playlist que muita gente me pediu, que é a playlist Enfrentando o Magnus Calcim, em que eu enfrento o aplicativo do Magnus, o Play Magnus, eu já enfrentei o Magnus em 3 níveis ali, 3 idades, com 9, 10 e 11 anos, E agora eu vou enfrentar o Magnus com 12 anos de idade, e uma coisa é certeza, não vai ser moleza, porque o Magnus com 12 anos já era um jogador muito forte, ele se tornou grande mestre com 13 anos, então já dá pra ter uma ideia, o adversário aqui que eu vou enfrentar, né? Bom, e se você ainda não se inscrever no canal, aproveita pra se inscrever, acionar aqui o sininho pra receber todas as notificações, e se você tá curtindo essa playlist do Magnus, quer que eu continue enfrentando o Magnus, já deixa seu like aqui, e deixa nos comentários o que você tá achando, beleza? Bom, então bora lá, vamos começar, eu vou escolher aqui o nível do Magnus Calcim com 12 anos de idade, então eu vou aqui colocar pra enfrentar o Magnus, vou colocar uma partida nova, E esse aqui é o Magnus com 12 anos de idade, nesse momento o Magnus começou a levar os xadrez a sério mesmo, e nesse ano, que ele tava aí com 12 anos de idade, ele chegou a jogar mais de 150 partidas em torneios, Assim, então partidas pensadas, né? Torneios oficiais, então o Magnus já tava entrando ali pra vida de jogador profissional mesmo, então vamos lá, né? Vamos colocar pra enfrentar o Magnus aqui, e beleza, vamos de brancas então, deixa eu ver o que eu vou jogar aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Durante os lances eu vou falando aqui pra você, o que eu tô pensando, por que eu vou tomar tal decisão, e, bom, eu vou começar com o lance D4 aqui, vamos de peão-dama contra o Magnus de 12 anos, Ele respondeu com D5, eu vou jogar cavalo F3, cavalo F6, e agora eu vou jogar com bispo F4, vou jogar aqui o sistema London, Que muita gente me pediu nos outros vídeos, jogar alguma partida com o sistema London, que é essa variante aqui do peão-dama, em que as brancas desenvolvem o bispo pra F4, e aqui eu vou jogar com E3. O sistema London, pra quem não conhece, é um sistema de abertura, então as brancas vão jogar essa mesma formação, essa mesma disposição de peças, praticamente contra qualquer resposta das pretas, Então o branco vai colocar o bispo em F4, ele vai colocar o peão em E3, depois o outro em C3, vou jogar aqui com o cavalo de BD2, E aqui o Play Magnus jogou com dama B6, que a ideia dele com esse dama B6 é poder atacar B2, que o meu bispo ele saiu lá da defesa da lá da dama, ele veio pra F4, E nessa ordem que eu joguei com o cavalo D2, eu tenho a opção de jogar esse lance aqui, o D toma C5, que é um lance bem interessante, Eu tava sacrificando ali o peão de B2, então, mas se ele tomasse em B2, a dama dele poderia ficar um pouco sem casas, teria bastante iniciativa aqui pelo peão. Agora ele jogou com o dama toma C5, eu vou tentar jogar com C4 nessa posição, eu não sei se eu jogo C4 direto ou se eu preciso jogar A3, Eu vou jogar com C4 direto mesmo nessa posição, jogou com o bispo F5, agora eu acho que eu preciso jogar um A3 aqui, pra não ter as ideias de cavalo B4, E a minha ideia depois é seguir com o torre C1, pra começar a incomodar a dama, então, eu vou jogar aqui A3, Jogou com D toma C4, então, eu tenho a opção de tomar de cavalo ou de bispo em C4, né, Eu vou jogar aqui com o bispo toma C4 pra desenvolver as peças, né, poder rocar rápido, acho que é um lance bem natural aqui, Então, ele jogou com E5, E5 já tomando o centro, eu posso jogar aqui um torre C1 intermediário, ameaçando o bispo tomar F7, ameaçando ganhar a dama, Ou posso tirar o bispo pra G3, que parece uma opção também, B4 também é um lance interessante, Porque a dama, ela tá defendendo E5, se eu jogar com B4 aqui, ele vai ter que levar a dama pra uma casa que continue defendendo E5, Bom, esse lance parece bem interessante, eu vou jogar com B4 aqui, dama E7, a dama dele não fica tão bem colocada agora em E7, né, Que atrapalha o desenvolvimento do bispo de F8, e agora ele tá atacando meu bispo em F4, eu posso jogar bispo G5 ou bispo G3 aqui, E ainda tem uma opção que é jogar cavalo G5, é uma opção bem interessante, porque se ele tomar em F4, tem um bispo por F7, Mas eu não sei se eu vou ter algum descoberto legal depois, eu vou jogar aqui com bispo G3, Vou jogar com bispo G3 nessa posição, Caramba, o Magnus com 12 anos, jogando super agressivo aqui, e jogou com rock grande, Nossa, um lance muito arriscado aqui, mas eu tenho que tomar cuidados também, né, Tenho que tomar bastante cuidados com essa torre em D8, começa a criar alguns temas táticos, Eu posso já tirar minha dama pra A4, que eu ameaço B5, e tiro essas ameaças da coluna D, Eu só tenho que tomar cuidado que talvez eu tenha alguns problemas pra rocar, Mas parece um lance muito bom esse aqui, dama A4, H5, uau, essa partida vai ser uma confusão, hein, muito confusa essa, H5, eu já tenho a opção de jogar B5, E eu posso parar o avanço aqui dele na aula do rei também, H5, H4, Contra B5, o que ele vai fazer? Ele talvez sacrifique a peça com o cavalo D4, acho que não, Bom, eu vou jogar B5 aqui, vamos ver o que ele vai fazer contra B5, H4, uau, É, não, agora eu tenho que calcular aqui, certinho, que a posição tá ficando muito confusa, Ele tá ameaçando H, toma G3, Eu posso tomar o cavalo em C6 e tomar em B7 também, Eu posso também jogar cavalo pra H4, e tomar esse peão aqui em H4, né, Nossa, eu vou jogar cavalo pra H4, se torre é H4, bispo por H4, E cavalo pra H4 é uma ameaça ainda o bispo em F5, Vamos lá, eu vou jogar cavalo pra H4 aqui, Torre por H4, uau, E agora, Bispo por H4, Torre por D2, caramba, o Magnus com 12 anos é muito tático, tá, Assim, golpe, atrás de golpe aqui, A ideia dele é que se eu jogar rei e tomar D2, Ele tem cavalo E4, cheque agora, e tá caindo meu bispo em H4, Mas eu posso também jogar B, toma C6, Se ele não tiver nenhuma ameaça direta aqui, É, B toma C6, Eu não tô vendo nenhuma ameaça direta aqui pra ele, E eu vou poder rocar no próximo, Vou jogar aqui, B toma C6, Torre B2, Torre B2, Ainda não tá claro o que ele tá ameaçando com Torre B2, Porque bispo C2 eu tenho Dama por A7, É, Aparentemente eu posso jogar Dama por A7 nessa posição, Dama por A7, Já ameaçando um Dama 8, E eu vou poder rocar no próximo, Que ele não vai conseguir impedir isso, Bom, eu vou jogar Dama por A7 aqui, Rei C7, Aparentemente o Magnus tá ficando perdido aqui, né, Porque além de ter uma qualidade a mais, Eu tenho um ataque bem forte contra o Rei dele, Eu posso rocar agora, Rocar faz bastante sentido, Deixa eu ver se eu não tô levando nenhum golpe aqui também, Bom, vou rocar agora, Hora de rocar pra jogar a torre pra C1, Ele tá querendo simplificar aqui, Aqui a situação dele tá feia, O Rei dele tá muito mal, Por isso que ele quer simplificar a posição, Bom, eu vou tomar aqui em C5, Então, tô com bastante material a mais, Dama toma C5, Eu já posso jogar ali um Bispo por F6 também, E tomar em B7, Agora é a hora de simplificar a posição, Bispo toma F6, Vou jogar agora C, Toma B7, Beleza, então eu tenho aqui, Qualidade, E dois peões a mais, E ainda tá caindo um peão de F7, Uau, Aqui o Magnus com 12 anos, Jogou de um jeito muito arriscado mesmo, Contra o Sistema London, Tentando desequilibrar ali, Rocando grande, Mas ele acabou indo contra alguns princípios ali, Do jogo na abertura, O Dama é 7, A Dama ficou muito mal colocada, E acabou tendo problemas, Eu vou tomar aqui o peão de F7, Então, Ganhando mais um peão, Ele jogou agora com torre B2, Eu posso pensar em cravar o Bispo, Com torre de Fc1, Beleza, E agora eu vou voltar o meu Bispo pro jogo, Jogar com o Bispo C4, Organizar aqui as peças, Eu posso começar a disparar, Agora o meu peão de, Eu posso disparar o peão de A, É uma ideia, Ou então organizar aqui as peças com calma também, Jogar um torre A2, Simplificar, Qualquer simplificação é bem-vinda, Aqui eu ainda devolvi um peão, Mas como eu tenho dois peões a mais, Está tudo bem, Então eu vou jogar aqui com torre D1, Cheque, E Bispo D5, Coordenando aqui as minhas peças, Jogou com o Bispo C2, Eu posso jogar torre D2, Que está tudo bem, Então, E4, Pode ser aqui uma ideia, E4, Restringiu um pouco o Bispo dele, Torre B2, Para melhorar, Torre B7, Essa posição aqui, Já não tem como escapar mais, Vou jogar agora a torre para G7, E disparar o peão de H, E tentar promover, Agora ele não vai ter contra-jogo, Então aqui F5, O que ele está querendo? Se eu tomar em F5, Tudo bem, Está caindo aqui, Meu Bispo em D5, Mas eu não preciso fazer isso, Eu posso jogar aqui com torre G5, Por exemplo, Torre G5, Já atacando F5, Tomou em E4, Então Bispo por E4, E agora, É só disparar o peão de H, Que ele não vai conseguir parar, Então eu vou jogar H5, Posso jogar agora com torre F5, Continuo defendendo ali o peão de H, Torre F5, Bispo C6, Tentando dar o último truque, Desviar ali o meu Bispo, Mas eu posso responder aqui com F3, Defendendo o Bispo, A torre continua defendida, Bispo C5, Cheque, Re H2, E agora eu vou continuar disparando o peão, Como que é? Se ele jogar, Se eu jogar H6, Ele quer jogar aqui com Bispo G6, Daí eu posso até jogar um torre por E5, E Bispo toma G6, Que eu tenho 3 peões, Deixa eu ver se tem alguma maneira mais fácil, Até de ganhar essa posição, Eu vou jogar G4 aqui, G4 com a ideia de G5, G4 para G5 parece muito bom, Torre F8 também, Opa, Torre F8 já ia dando a torre aqui, Torre F8, Bispo F8, Deixar escapar essa posição, Seria muito triste, Então para aí, Vamos com calma, G5, Ele tem Bispo por H5, Se eu jogar H6, Eu posso entrar nesse final, Com 3 peões e Bispo, A Bispo com as opostas, Mas eu tenho 3 peões a mais, Deixa eu ver qual que é a maneira mais fácil, De ganhar essa posição, Ah, Tem um jeito bem mais simples aqui, Eu posso de repente puxar o meu Bispo, E jogar Bispo B3, Dando check, Acho que vai ser o jeito mais fácil, Então eu vou jogar rei G2 primeiro, Defender o peão de F3, Vou puxar o meu Bispo para C2, Com a ideia de jogar um Bispo para B3, Então Bispo B3, Cheque, Que aí eu já piorei bastante o rei dele, Agora eu posso jogar Bispo D5, Bispo D5, Vou tirar essa minha torre agora, Ela estava meio presa aqui, Torre F7, Aproveitar que ele tirou, Tirou o Bispo dia 8, Então tocou no meu Bispo aqui em D5, Jogar com Bispo E4 aqui mesmo, Tudo controlado, Mas o importante é que agora eu tirei minha torre, E, Bom, Eu posso, Ah, Eu vou jogar aqui, Bom, Torre por F4, E por F4, Posso jogar depois com G5, E H6, Acho que é o mais rápido aqui, Vou jogar Torre por F4, Para já decidir, Então G5, H6, Ameaçando H7, E H8, Eu posso agora jogar, Trazer o meu rei, Jogar rei H3 para rei H4, E agora é só promover, Ah, Eu posso jogar agora rei G4, Tomar o peão de F4, E aqui não tem mais como ele escapar, Rei E5, Rei F6, Então vamos lá, G6, Só promover agora, E já era, Bispo toma G6, E aí o Magnus, Abandonou, Essa posição, Não tem mais o que fazer, Se fosse um final, Que eu tivesse só com o Bispo, E o peão de H, O peão de Torre, Esse final seria empate, Porque, É um canto frio, É o canto de cor oposta, Ao Bispo, Então, Eu poderia tentar avançar, O peão até H7, Mas ainda assim, Não conseguiria promover, Porque ele coloca o rei em H8, E eu vou acabar afogando o rei, Mas eu tenho o peão de F, Daí é só avançar o peão de F, E eu vou conseguir, Promover esse peão, Bom, Então, Partida bem confusa essa, Com o Magnus de 12 anos, O sistema London, Que costuma ser um sistema bem sólido, Acabou levando aí, Para uma posição com o Rock, Em alas opostas, Ele jogou de um jeito, Bem diferente ali, Mas acabou dando certo, Agora, Próximo vídeo, Vou enfrentar o Magnus, Com 13 anos de idade, Então com 13 anos, Ele já era grande mestre, E vamos ver o que acontece, Bom, Então se você curtiu esse vídeo, Deixa o seu like aqui, E se você quiser, Que eu continue enfrentando, O Magnus, Nos próximos níveis, Deixa nos comentários, Que eu vou continuar com essa playlist, Beleza? Então vamos encerrar por aqui, E até o próximo. E até o próximo vídeo, 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 Obrigado.